E por falar em cebola, o Mildio é o grande vilão desta safra. Nesta semana nós acompanhamos testes para combater a doença em Bom Retiro e Alfredo Wagner. O Neucir e a filha Lara andam tranquilos no meio da lavoura de cebola, aliviados pelo controle de uma das doenças mais temidas pelos produtores nesta safra, o Mildio. A gente começa contando a história dos Hoffmann pela safra do ano passado. Nesta área aqui, no Barbacuá, em Bom Retiro, o agricultor colheu só 16 toneladas por hectare. Muita incidência de mofo, sabe? Muito fraca, pé, miúdo, sem folha, sem... Olha, foi um arraso essa lavoura aqui no ano passado. O mofo já tinha sido o maior problema. Foi então que o agricultor foi atrás de ajuda. E isso já começou antes mesmo do plantio. É o que muitos agricultores esquecem. A importância de um trabalho preventivo e, principalmente, de cuidar bem do solo. A situação da lavoura aqui foi um trabalho que a gente já iniciou no início do cultivo, com análise de solo. Nós coletamos a amostra de solo, o Flávio coletou essa amostra, e nós mandamos para o laboratório, onde analisou macro e micronutriente. Daí nós fizemos uma fórmula especial, equilibrada para essa área. A planta desenvolve melhor, desenvolve o sistema radicular, e ela fica mais resistente, mais saudável também. A cebola já vinha se desenvolvendo bem melhor, só que eis que surge de novo o mofo, ainda mais intenso por causa das condições do clima. Foi quando a equipe que acompanha a lavoura sugeriu a utilização de produtos que não são químicos, o que a princípio causou estranheza ao agricultor. Bem diferente, até então era um produto químico pesado, bem pesado. Aí quando o Flávio me falou que esse produto veio para controlar o mofo, eu fiquei assim, vou usar um produto que nunca vi falar, nem sei se, nunca vi dizer que um químico, que não era químico, curava mofo, e realmente está aí a satisfação de olhar a minha cebola hoje. Trata-se de um produto bioestimulante, combinado com um sanitizante, uma espécie de desinfetante utilizado também em indústrias. A gente trabalhou um produto, que é o Typer, que é um peróxido de hidrogênio estabilizado com prata coloidal, que é um produto puramente de contato, é um produto de impacto, é um produto que é bastante agressivo. Então associado com um produto que vai trabalhar a defesa da planta, ele faz aquele primeiro combate, então dá condições para que a bioestimulação comece a funcionar. Então é um produto puramente de contato, ele vai fazer uma higienização da planta, dá para se dizer. E depois entra a ação do bioestimulante, que é um extrato de algas marinhas. A Codra tende a encarar os problemas com uma nutrição voltada para a defesa. Então todo direcionamento de campo diz respeito a um objetivo em comum. Nesse caso, a gente tentou minimizar e debelar a situação do mofo. Trabalhamos um produto cuja a estimulação seria na defesa. O recurso que ele tem é uma melhor fotossíntese, uma perfeita sintonia do que a planta precisa para o seu bem-estar. Então, salientando que a gente já entrou nessa lavoura aqui, apresentando sintomas do mofo, onde a gente teve um controle muito bom, a gente conseguiu limpar a lavoura, e tendo outros resultados também na região. Essa lavoura se destaca, claro, mas na região a gente está fazendo trabalhos também em outros produtores, onde a gente está entregando também o resultado, assim como nessa lavoura. O Cássio, que mora no Arroio do Boi, em Alfredo Wagner, também fez as aplicações. Aqui a doença estava ainda mais avançada, e ele diz que já tinha tentado de tudo. Aqui eu passei três aplicações de produtos químicos, ainda apresentam pontos de mofo, ainda não está controlando 100%. E lá onde eu passei o Dalgin, está 100% garantido. Não está dando problema de mofo nem infestação. A partir do momento que uma planta se sente agredida, ela se estressa, ela entra em um estresse que delimita o seu desenvolvimento. O produto chega para minimizar e dizer para a planta, continua, segue adiante. A resposta, quando bem direcionada, a gente costuma ver em 24, 48 horas, a gente já começa a sentir a planta mostrando o seu efeito. E como a gente disse lá no começo da reportagem, não tem preço que pague a sensação de andar tranquilo em meio à lavoura. Até a hora da colheita, muitos fatores ainda podem interferir, mas o agricultor está de olho e espera colher uma boa safra. A expectativa melhor possível, né? Porque eu acho que vai atingir o que eu quero aqui. Dobro do que o ano passado? Mais do que o dobro. Bem mais. Como a gente trabalha com empresas sérias e já tem o conhecimento do produto, aí fica fácil de você passar para o agricultor e o agricultor também tem essa confiança e está fazendo a aplicação na lavoura dele e temos esses resultados que estão vendo aqui nessa lavoura. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto